Obedecer Que nos faz feliz Que nos faz sonhar Chorar e até sorrir Mas quando aperta O coração Queremos alguém Pra dividir Pra ajudar Estender-nos a mão E dizer Estou aqui Foi quando um dia Pedi a Deus Um grande Amigo sincero E te viu E ele me Indicou você Que era Impossível pra mim O tempo passou Eu te conquistei Foi difícil Mas consegui E hoje digo Sem nada temer Você é a amiga Que eu sempre quis Você que tem sempre uma palavra Amiga Você que me ajuda Com o peso da cruz Você que chegou Em minha vida Quando eu pedia Socorro a Jesus Você Nos momentos De grande aflição Você Que conforta O meu coração Em você Amiga Se cumpre a vida Existem amigos Mais chegados Que irmã Amiga 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 Amiga